Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar como se cadastra pagamento dentro da Vitex. O primeiro ponto é encontrar o módulo de pagamentos e vir aqui em configurações. Logo em seguida a gente precisa vir aqui em afiliações de gateway e clicar nesse mais. Nesse painel vai exibir todos os gateways que a Vitex integra e também os antifragos. Você precisa localizar qual vai ser o gateway que você vai trabalhar. Vamos supor que você esteja trabalhando com o gateway da Cielo. Então eu vou dar um Ctrl F aqui para facilitar a minha busca. Encontrei aqui a integração com a Cielo. Vou clicar em cima dela. E o primeiro ponto aqui é que a gente precisa preencher esses dados que são fornecidos pela Cielo. Ou seja, você precisa passar todos esses campos para Cielo e eles vão retornar para vocês o que vocês precisam preencher em cada um dos campos. Assim que eles retornarem, vocês colocam aqui dentro da Vitex os campos respectivos, tá? Estão preenchendo aqui. É importante lembrar que cada gateway vai ter uma particularidade de campos. Então é normal que cada gateway que você entre esteja diferente nessas informações de dados fornecidos. Você também precisa colocar esse gateway aqui em produção. Depois que você colocar todos os campos necessários, você vem aqui em salvar. Depois que você já configurou o seu gateway, você precisa configurar as condições de pagamento que esse gateway vai processar. Então a gente clica aqui em condições de pagamento. E clica aqui em mais. Vamos supor que esse gateway vai processar cartão de crédito da bandeira Visa. Então eu vou localizar aqui a bandeira Visa, que no caso já está aqui. Vou clicar em cima dela. Vou dar um nome para essa regra. Por exemplo, vai ser pagamento. Visa. A vista. E parcelado. E eu vou colocar aqui o status que eu quero que esteja ativo. E nesse campo eu vou encontrar qual que é a afiliação de gateway que vai processar essa condição de pagamento. Nesse caso, o nosso exemplo vai ser a Cielo V3. Nesse campo aqui, eu posso colocar as condições. Então eu vou ver aqui parcelado. E eu vou colocar o total de parcelas que a gente vai passar no cartão da Visa. Eu posso fazer através de um intervalo, colocando, por exemplo, um tracinho 12. Ou eu posso fazer por parcelas únicas. Colocando dessa forma. Uma parcela, vírgula, duas parcelas, três parcelas. E assim até quantas parcelas vocês tiverem. Eu posso aqui colocar uma parcela mínima. E aqui na cobrança, eu vou colocar se é no final ou no início do período. Esse campo aqui, quem vai passar pra você o que deve ser colocado, vai ser o gateway. Você ainda consegue adicionar juros às parcelas. Então, por exemplo, se você quiser colocar juros a partir da terceira parcela, você consegue colocar o percentual aqui. E aqui, nessa parte, você consegue ativar caso o gateway sinalize que você precisa ter juros externos relacionados à condição de pagamento da Visa. Preenchendo todos esses campos, vocês podem vir aqui em salvar. E a condição de pagamento é salva e exibido nesse painel principal. No próximo vídeo, a gente vai ver como se configuram vale-presentes dentro da VTEC. E aí E aí E aí